Olá a todos e a todas, essa é a nossa 18ª aula, 18ª vídeo-aula do curso de História da Filosofia Moderna, Filosofia do Senso Comum, e finalmente nós vamos adentrar a discussão do senso comum na filosofia do Reed. Não que o senso comum não tenha sido objeto de nossos estudos até agora, mas de agora em diante, até o fim do curso, nós nos concentraremos sobre a discussão do que é o senso comum, do que são os princípios primeiros do senso comum e de que maneira eles são, para o Thomas Reed, fundamento do conhecimento, isto é, de agora em diante, vamos entender o que é uma filosofia do senso comum, tal como a do Reed, de que maneira o senso comum da humanidade, a constituição original da mente que nos determina no que diz respeito às nossas noções, às nossas crenças básicas, de que maneira o senso comum é fundamento de conhecimento no âmbito filosófico. Na primeira parte do curso nós vimos a concepção de ciência ou filosofia da mente do Reed, a maneira de se investigar a mente, o caminho, o método, para, na sequência, nós vermos a crítica do Reed em três ou quatro aulas dos sistemas de filosofia que vigoraram nos séculos XVII e XVIII, do compasso do Descartes, do Malebranche, do Locke, do Berkeley, do Hume. Vimos de que modo, para o Reed, esses sistemas estão equivocados, foi fundados sobre uma hipótese, a hipótese da existência de ideias, uma hipótese que jamais foi provada e que apenas trouxe dificuldades para o âmbito do conhecimento humano sobre a mente. Então, agora nós vamos, as últimas três exposições, eu me ocupei com a psicologia descritiva das faculdades da mente, isto é, a maneira como o Reed compreende que a mente humana funciona em suas atividades mais básicas, como ao perceber os objetos do mundo externo, ao sentir os objetos do mundo externo, ao se lembrar, ao ter consciência do que se passa no interior da própria mente, ao julgar a beleza dos objetos do mundo externo, ou tanto das belezas artificiais quanto naturais. Isso tudo é importante para que a gente possa compreender a dimensão original da mente humana, as nossas determinações originais que são, afinal de contas, o senso comum, é o que constitui o senso comum da humanidade, é o fundamento do conhecimento humano, segundo o Reed. Então, nessa exposição específica, eu falarei sobre os princípios primeiros do senso comum ou os princípios primeiros do conhecimento humano. Bom, a busca por esses princípios, no capítulo dos princípios primeiros em geral, do ensaio, do sexto ensaio dos poderes intelectuais, que ainda não, vocês não dispõem ainda da tradução, o Reed vai dizer o seguinte, Bom, então aqui o Reed já está fazendo a distinção entre dois tipos de proposições, lembrando que as proposições são o modo por meio do qual nós podemos expressar os nossos juízos. Quando nós afirmamos x de y ou nós negamos x de y, quando nós julgamos que o carvalho que está diante de nós existe, a proposição que expressa esse juízo e essa crença é vejo um carvalho, no caso já é, para o Reed, uma forma de se expressar julgando, ou o carvalho que está diante de meus olhos existe. Então, aqui existem dois, aqui o Reed já está fazendo uma distinção entre dois tipos de juízos ou crenças. Os juízos que são auto-evidentes, ou seja, a verdade desses juízos não depende de mais nada além deles mesmos, da verdade deles mesmos, e aqueles juízos ou crenças, proposições que dependem desses juízos que são auto-evidentes. Então, aqui nós temos dois tipos de juízos, crenças ou proposições. Auto-evidentes, que não dependem de mais nada, e juízos, crenças, proposições que dependem desses juízos que são auto-evidentes. A mesma coisa pode ser dita das proposições que fundamentam, e daquelas que fundamentam estas, regredindo tanto ou quanto pudermos. Ou seja, aqui o Reed está fazendo referência a um regresso ad infinitum. Isso é um ponto que já lá nos analíticos posteriores do Aristóteles, o Aristóteles já considera a possibilidade do regresso ao infinito na busca pelo fundamento do conhecimento. Se nós não encontrarmos uma crença, um juízo, um ponto de apoio a partir do qual começar nossas investigações e assumi-los como verdades por si mesmas, independente de outras verdades, nós não temos por onde começar a investigação, nós não temos um ponto de apoio, por quê? Se nós começamos por um princípio que depende de outro princípio, esse princípio, vamos dizer que nós começamos pelo princípio A, que depende de um princípio B, o princípio B, por sua vez, dependeria de um princípio C, que dependeria de um princípio D, e assim por diante, ad infinitum. Então, segundo Aristóteles, e alguns modernos também vão retomar essa concepção, essa compreensão, é preciso que se encontre um primeiro princípio, um princípio auto-evidente, que não dependa de mais nada, cuja verdade dependa apenas do próprio princípio. Então, é um princípio auto-evidente. Ele não depende de mais nenhum outro princípio para ser verdadeiro. Então, o princípio A não dependeria de um princípio B, e esse princípio A serviria de fundamento para outros princípios. Então, mas não podemos seguir este trajeto ao infinito, claro, fazendo referência ao regresso ao infinito, o problema do regresso epistêmico. Portanto, onde esta análise deve terminar? É evidente que ela deve terminar somente quando encontramos proposições que fundamentam tudo aquilo que é construído sobre elas, mas elas mesmas não são fundamentadas por nada, ou seja, elas são auto-evidentes, são verdadeiras em si mesmas, e não dependem de nenhuma outra proposição. A proposição B, a proposição C, a proposição D, todas elas serão construídas sobre essa proposição A, que não depende de nenhuma outra, porque ela é auto-evidente, ela é verdadeira, independentemente de outras proposições, de outros juízos, de outras crenças. Reed reconhece o problema do regresso epistêmico resultante da busca pelo fundamento do conhecimento. Então, como eu disse, isso está nos analíticos posteriores do Aristóteles já, o problema do regresso epistêmico na busca pelo princípio do conhecimento. As proposições fundamentais impedem o regressado infinito na busca por um fundamento de conhecimento. Reed, portanto, vai assumir a necessidade de uma distinção entre juízos e crenças do ser humano, uma distinção entre juízos e crenças que são fundamentais e juízos e crenças que se baseiam sobre essas últimas, ou seja, que se baseiam sobre proposições fundamentais. Então, essa distinção, o Reed vai entendê-la em termos de proposições intuitivas, que são essas proposições auto-evidentes, que não são baseadas em nenhuma outra, e proposições baseadas em argumentos. Eu começo com o segundo tipo, que o Reed diz... Antes de falar sobre as proposições baseadas em argumentos, eu falo sobre a importância, segundo o Reed, de se concordar no tocante aos princípios primeiros. Então, é preciso que haja princípios primeiros e que nós concordemos no que diz respeito a esses princípios, porque, se não concordarmos, a investigação não pode ter início, tampouco o debate, a discussão, não pode acontecer. O exemplo que Reed utiliza é o seguinte. Suponha que, a partir de uma coisa que começou a existir, um homem infira que ela deve ter tido uma causa e outro homem não admite esta inferência, ou seja, que é um princípio de que todo efeito possui uma causa, o princípio da causação. Aqui é evidente que o primeiro assume como um princípio auto-evidente que todas as coisas que começam a existir devem ter uma causa, ou seja, todo efeito deve adivir de uma causa. O outro não admite que isto seja auto-evidente. Então, se não houver um acordo de ambas as partes sobre esse princípio, o diálogo será impossível, a investigação será impossível, o debate será impossível. Então, antes de mais nada, é preciso que os investigadores, os filósofos concordem no que diz respeito aos princípios primeiros do conhecimento. O princípio da causalidade é um princípio de conhecimento e isso é algo fundamental para que se possa existir debate, para que se possa existir investigação. Então, as proposições baseadas em argumentos. O Reed vai dizer Algumas proposições são de tal maneira que um homem de entendimento amadurecido pode apreendê-las distintamente e entender perfeitamente seu significado, sem se encontrar sob a necessidade de acreditar que elas são verdadeiras ou falsas, prováveis ou improváveis. O juízo permanece em suspenso até que ele seja inclinado, por razões ou argumentos, para um lado ou outro. Então, proposições baseadas em argumentos são aquelas que são baseadas em outras proposições e cuja verdade não é apreendida imediatamente. Elas não são auto-evidentes, apesar de verdadeiras. Elas não são apreendidas imediatamente. Por exemplo, a proposição que diz que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. É uma proposição verdadeira, contudo, nós só podemos aceitá-la, e isso é uma proposição, claro, do âmbito da filosofia da natureza, da física. Nós só podemos aceitá-la como verdadeira a partir da demonstração dessa proposição. Precisa de argumentos. É preciso mostrar de que maneira se chegou a essa conclusão, de que maneira foi inferida, pode-se descobrir que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Então, essas são proposições verdadeiras, mas você precisa de argumentação, de raciocínio, de apresentar justificativas para que elas sejam aceitas. Proposições baseadas em razões ou argumentos são aquelas cujo assentimento, isto é, o juízo e crença acerca da verdade ou falsidade do que ela afirma ou nega, é mediato. Por quê? Não é imediato porque depende de raciocínio. É preciso argumentar em favor da verdade dessas proposições, visto a exigência de consideração sobre a evidência que lhe é própria. O juízo, nesses casos, ocorre apenas depois da formulação de algum argumento ou da apresentação de alguma razão que faça com que a mente julgue e esteja convicta da veracidade ou falsidade. Então, proposições desse tipo dependem de raciocínio. Elas não são proposições auto-evidentes, elas não possuem a luz da verdade em si mesmas, apesar de serem verdadeiras. Por outro lado, nós temos as proposições intuitivas, que fazem parte do conjunto de conhecimentos intuitivos, de conhecimentos auto-evidentes, de verdades que não dependem de nenhuma outra verdade. Nós a assumimos como verdadeiras independentemente de tudo mais, de qualquer consideração, de qualquer raciocínio. Por exemplo, se a proposição a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol é baseada em argumento, a verdade dessa precisa de argumentação. A proposição intuitiva que diz que a Terra e o Sol, ou os objetos do mundo externo, existem, essa é uma proposição intuitiva porque é auto-evidente e nós aceitamos imediatamente a verdade dessas proposições. Nós não precisamos de argumentos, apesar dos filósofos tentarem oferecer, claro, que provem a existência dos objetos do mundo externo. O conhecimento da física, por exemplo, depende, o conhecimento no âmbito da filosofia da natureza, depende de proposições intuitivas, de verdades auto-evidentes, sobre as existências no mundo externo, no mundo físico. Reed vai dizer, contudo, existem outras proposições em que se acredita tão logo são compreendidas. O juízo se segue necessariamente à apreensão delas e ambos são igualmente obras da natureza e o resultado de nossos poderes originais. Ou seja, a nossa mente, a nossa constituição, a constituição da nossa mente nos programa, nos determina a aceitar a verdade dessas crenças de modo imediato e irresistível. Eu não preciso de raciocínio para aceitar que o mundo existe e isso me é dado imediatamente assim que eu percebo esse mundo. Não há busca pela evidência, nem ponderação de argumentos. A proposição não é deduzida ou inferida de outra. Ela tem a luz da verdade em si mesma e não há ocasião para tomá-la emprestada de outra. Ou seja, eu não preciso de mais nada para nenhum outro argumento ou raciocínio para aceitar que os objetos do mundo externo existem. E essa é uma proposição intuitiva. Proposições intuitivas, a expressão dessas crenças e juízos que são determinados pela minha mente como, por exemplo, o sol e a terra existem essas proposições são aceitas imediatamente. Proposições intuitivas são aquelas cujo sentimento isto é, o juízo e a crença acerca da verdade ou falsidade do que ela afirma ou nega é imediato imediato porque não preciso de argumentos visto a imediaticidade com que a sua evidência é vislumbrada. O juízo, nesses casos, não exige nenhuma formulação de argumento tampouco a apresentação de alguma razão para que a mente possa julgar a veracidade ou falsidade. Nenhum ser humano exige a prova da existência do mundo material dos objetos do mundo externo para aceitar que a lua, que a terra e o sol existem que o carvalho que está diante dos nossos olhos existe que a minha caneca de café existe então isso é um conhecimento, uma forma de conhecimento intuitiva quando expresso em termos, em forma de proposição essas proposições são intuitivas dadas intuitivamente, imediatamente. Bom, e essas proposições intuitivas são aquilo que o Reed chama de princípios primeiros do senso comum essas proposições carregam a luz da verdade em si são auto-evidentes e a mente lhes assente de modo irresistível e imediato eu não posso evitar de acreditar na existência dos objetos do mundo externo quando eu os percebo e é imediato porque eu não preciso de nenhum raciocínio para acreditar nisso que eu percebo pelos sentidos proposições auto-evidentes cujo juízo e convicção se seguem imediatamente após sua compreensão são os princípios primeiros sobre os quais o conhecimento humano deve se assentar o Reed diz proposições desse último tipo, quando são utilizadas em matérias de ciência são comumente chamadas axiomas e em qualquer outra ocasião em que são usadas são chamadas princípios primeiros princípios do senso comum, noções comuns, verdades auto-evidentes então, os princípios primeiros do senso comum são as proposições intuitivas que servirão de base para todas aquelas outras proposições que dependem de argumento então, tudo que será construído em todos os âmbitos do conhecimento, segundo o Reed será construído sob princípios primeiros do senso comum proposições intuitivas juízos da natureza e aqui a nossa discussão da psicologia descritiva dos poderes da mente das faculdades da mente torna-se importante para se compreender isso que o Reed chama de princípios primeiros do senso comum porque os princípios primeiros do senso comum são aqueles juízos e crenças que acompanham as atividades das faculdades da mente as atividades da percepção, da memória, da consciência, do gosto, da consciência moral então, aqueles juízos e crenças que eram imediatos e irresistíveis são os princípios primeiros do senso comum sobre o qual todo o conhecimento humano será construído e é nesse sentido que a gente deve entender que o conhecimento, segundo o Reed, assenta-se sobre a constituição original da mente humana porque a mente que nos determina no tocante a todas essas crenças existe um aspecto do poder de julgar mais ligado ao campo natural da mente âmbito do irrefletido e instintivo então é do irrefletido porque eu não preciso refletir para julgar e acreditar porque imediato e irresistível instintivo, então aqui o Reed está colocando o campo do senso comum no campo, os juízos do senso comum no âmbito do instintivo daquilo que nós nascemos para julgar assim ou estamos programados, como eu venho utilizando desde o início do curso de uma maneira não muito rigorosa porque, claro, não está no texto do Reed mas nós somos determinados, estamos inclinados instintivamente a julgar que o mundo existe que os acontecimentos do passado de que nós nos lembramos existem que as atividades e estados mentais da minha mente existem que há a beleza no mundo seja a beleza artificial ou a beleza natural que há o certo e o errado na conduta humana do ponto de vista da moral isso tudo são determinações da natureza humana da constituição original da mente então, existe um aspecto do poder de julgar mais ligado ao campo natural da mente humana âmbito do irrefletido e instintivo o dos juízos produzidos imediata e irresistivelmente pelas faculdades mentais porque é claro que existe o âmbito do refletido e do não instintivo que é justamente aquele campo da argumentação o que se constrói sobre esses juízos instintivos e refletidos é justamente o não instintivo e o não irrefletido é o refletido porque depende de argumento depende de ponderação depende de raciocínio então, os juízos da natureza são os juízos que serão fundamento para se construir para se construir o conhecimento refletido o conhecimento científico no sentido estrito, esses juízos podem ser chamados juízos da natureza estamos sujeitos a eles por natureza se quisermos ou não eles não são adquiridos tampouco podem ser perdidos por qualquer uso ou abuso de nossas faculdades e é evidentemente necessário para nossa preservação que eles devam ser assim pois se a crença em nossos sentidos e em nossa memória fosse para ser aprendida pela cultura a raça dos homens pereceria antes que eles aprendessem essa lição é necessário para todos os homens para o seu ser e preservação e portanto é incondicionalmente dado a todos os homens pelo autor da natureza então, isso faz parte da constituição original da mente a mente é determinada a aceitar a verdade, por exemplo, das crenças do senso comum das crenças da percepção, das crenças da memória e aqui um dos aspectos para o qual o Reed chama atenção e eu mais tarde voltarei a ele é que esses juízos que no âmbito do conhecimento são princípios de conhecimento são princípios epistemológicos eles são, além dessa função epistemológica eles na vida comum eles são princípios sem os quais nós não podemos viver na prática nós dependemos desse para preservar as nossas vidas ninguém sobrevive nenhum ser humano sobreviveria se ele não acreditasse na existência dos objetos do mundo externo para Reed esses são esses juízos que devem ser assumidos como princípios primeiros são eles que constituem o senso comum o fundamento sobre o qual o conhecimento humano deve ser edificado reconheço que se fôssemos nos manter sobre aqueles juízos da natureza de que falamos agora sem construir outros sobre eles claro, as proposições baseadas em argumentos que serão o edifício do conhecimento do ponto de vista da metáfora do edifício o senso comum é o fundamento e o conhecimento construído sobre esse fundamento o edifício dos saberes humanos sem construir outros sobre eles eles não autorizariam a denominação de seres razoáveis não seriam uns razoáveis reasonable creatures segundo Reed os razoáveis, racionais, sensatos se nós não construíssemos outros conhecimentos sobre esses princípios primeiros sobre esses juízos da natureza contudo, eles não devem ser desprezados pois eles são o fundamento sobre o qual a grande superestrutura do conhecimento humano deve ser erguida bom, e esse campo dos juízos e crenças naturais dos princípios auto-evidentes ou princípios primeiros que quando expressos por proposições tornam-se proposições intuitivas eles constituem o verdadeiro fundamento do conhecimento todo conhecimento e toda ciência devem ser construídos sobre princípios que são auto-evidentes de tais princípios todo homem que tem senso comum é um juiz competente quando ele os concebe distintamente é uma consequência que disputas frequentemente terminem em apelo ao senso comum então quando os seres humanos discordam a respeito dos princípios eles apelam ao senso comum para o Reade isso quer dizer que eles estão apelando a constituição original de suas mentes aquilo que eles são determinados por natureza a aceitar como verdadeiro bom, agora nós entramos essa foi a primeira parte dessa exposição que é a compreensão do senso comum como fundamento de conhecimento os princípios primeiros dos senso comum as proposições intuitivas como fundamento do conhecimento humano esses juízos e crenças que acompanham as operações das nossas faculdades eles serão os princípios sobre os quais o conhecimento humano deve ser construído e agora o Reade discute isso não está apesar de ser claro na obra do Reade sobretudo nos poderes intelectuais isso não está de todo muito sistematizado então que é as considerações do Reade sobre como nós filósofos, investigadores cientistas podemos reconhecer um princípio primeiro um verdadeiro princípio primeiro de conhecimento porque apesar de existirem esses princípios auto-evidentes existirem princípios que somos obrigados como que obrigados por natureza aceitar como verdadeiros o que acontece é que de fato nós discordamos a esse respeito a história da filosofia é rica de exemplos em que os filósofos discordam sobre esses princípios que parecem por mais que sejam auto-evidentes por mais que sejam claros e estejamos obrigados por natureza a aceitá-los como tais como verdades os filósofos discordam a esse respeito então por isso Reed nos ensina de alguma maneira ou acredita nos ensinar um modo de se reconhecer esses princípios primeiros de que maneira nós podemos saber que estamos de posse de um princípio primeiro verdadeiro e não um princípio falso a história da filosofia indica muitos exemplos de desacordo entre os autores no tocante aos princípios primeiros o que um filósofo assume como um princípio de conhecimento outro se vê obrigado a argumentar no sentido de provar que esse princípio é de fato verdadeiro ao passo que outro por sua vez nega-o completamente então esses princípios primeiros o exemplo do Reed que é o princípio primeiro sobre a existência dos objetos do mundo material a filosofia até o Descartes na filosofia até o Descartes todos os filósofos teriam aceitado esse princípio como um princípio auto-evidente ninguém disputou isso nenhum filósofo teria lançado dúvidas sobre a existência dos objetos do mundo externo então com o Descartes do Descartes até o Locke pelo menos segundo o Reed os autores passaram a tentar provar a verdade desse princípio e com o Berkeley e o Hill segundo o Reed a filosofia passou a negar a verdade desse princípio esse não é mais um princípio primeiro não é verdadeiro então o Reed mostra como um princípio que para ele é auto-evidente que segundo ele é nós todos os seres humanos somos obrigados a aceitar como verdadeiros ainda assim os filósofos discordam esse respeito por isso é preciso de meios para se saber quando estamos de posse de um princípio primeiro verdadeiro nesse sentido antes do tempo de Descartes foi assumido como princípio primeiro a existência de um sol e de uma lua de uma terra e mar como coisas que realmente existem se pensarmos neles ou não nelas ou não Descartes pensou que a existência daquelas coisas deveria ser provada mediante argumento e nisto ele foi seguido por Malebranche Arnaud e Locke todos eles se esforçaram para provar por um raciocínio muito fraco porque como nós vimos reconhece que é impossível provar a existência dos objetos no mundo externo a partir das ideias como todos eles queriam a existência dos objetos externos dos sentidos todos eles se esforçaram para provar por um raciocínio muito fraco a existência dos objetos externos dos sentidos Berkeley e Hume sensíveis à fraqueza de seus argumentos foram levados a negar completamente aquelas existências então um princípio básico da constituição natural da mente original da mente a crença na existência disso que nós percebemos pelos sentidos foi amplamente debatido pelos filósofos modernos Reed na verdade vai reconhecer apenas um princípio como que é aceito universalmente pelos filósofos toda filosofia moderna questiona os princípios dos sensos comuns contudo o princípio da fiabilidade da consciência ou seja de que nós podemos confiar que os estados e atividades mentais testemunhados pela nossa faculdade de estar consciente são fenômenos reais que podemos confiar na consciência isso é um princípio que nem Descartes nem Locke nem Malebranche nem Berkeley nem Hume nem mesmo Hume o herói do ceticismo segundo Reed colocou em questão então esse seria o único princípio que todos eles aceitaram o princípio da consciência agora o princípio da memória o princípio da percepção o princípio do gosto o princípio da moral os princípios da moral tudo isso segundo Reed foi colocado em questão por alguns desses autores então a única unanimidade seria o princípio da consciência e eu vou voltar a esse tema da consciência esse princípio primeiro da consciência em uma exposição futura bom qualquer ser humano dotado de entendimento e livre de preconceitos ou seja se eu não estou se eu já eu tenho um entendimento se eu tenho uma compreensão se eu cheguei a meus anos de maturidade porque o Reed não está falando de crianças que ainda estão em estado de formação das suas capacidades cognitivas etc e livre de preconceitos claro se eu não estiver enviesado por nenhum preconceito da filosofia nenhuma hipótese falsa nenhuma doutrina duvidosa se eu estiver livre de preconceitos eu sou capaz de reconhecer esses princípios de modo que seria difícil estabelecer princípios primeiros que os indivíduos não pudessem reconhecer como tais então todos nós estamos aptos a reconhecer esses princípios primeiros essas crenças auto-evidentes que somos determinados por nossa natureza a aceitar como verdadeiras para julgar sobre os princípios primeiros não é necessário mais do que uma mente sã e livre de preconceitos e uma concepção distinta da questão o instruído e o não instruído o filósofo e o trabalhador diário estão no mesmo nível e oferecerão o mesmo juízo quando não são corrompidos por alguma tendência ou ensinados a renunciar seu entendimento a partir de algum princípio religioso equivocado então nesse estado mente sã livre de preconceito todos nós somos capazes de reconhecer um princípio do senso comum um princípio de conhecimento então Reed apresentará uma série de características que caracterizam uma série de aspectos que caracterizam as crenças e juízos que serão assumidos como princípios primeiros de conhecimento princípios primeiros do senso comum a primeira dessas características e talvez a que ele faça mais a que ele faz mais referências ao longo dos seus textos é a convicção imediata e irresistível isso nós vimos ao falar na psicologia descritiva do Reed que a convicção a crença que acompanha a memória a consciência a percepção e o gosto essas são crenças imediatas e irresistíveis por um lado elas são imediatas porque não são frutos de raciocínio eu não preciso raciocinar para acreditar que o objeto que está diante dos meus olhos existe que o estado emocional em que eu estou agora é real que a lembrança do que aconteceu ontem é real aquilo de fato aconteceu ou que eu não preciso raciocinar para acreditar que algo é belo que algo é bonito ou que algo é feio então isso tudo faz parte da constituição original da minha mente e é imediata por outros são irresistíveis porque não está em poder dos seres humanos negar-lhes assentimento então isso todos nós aceitamos de maneira irresistível eu não posso evitar eu não sou capaz de evitar de acreditar nisso que eu percebo pelos meus sentidos que eu me lembro pela memória que eu percebo pela consciência grande parte dos seres humanos assente de modo imediato e irresistível por exemplo a existência das operações e emoções atestadas pelo poder da consciência a imediaticidade e irresistibilidade das crenças dos sensos comuns são a tal ponto forte fortes que os seres humanos se dêem como que obrigados a aceitá-las de modo que a razão é incapaz de impedir o assentimento a elas mesmo que os filósofos tenham se esforçado para provar que o mundo existe alguns deles tenham tentado mostrar segundo Reed que esse mundo não existe que não há um mundo de objetos materiais mesmo que a razão tenha chegado a esse ponto que a filosofia tenha chegado a essas conclusões nós não ficamos minimamente convencidos disso porque a nossa natureza a nossa constituição ainda nos obriga a aceitar essas crenças ainda que a razão tenha tentado destruí-las ainda que os raciocínios sejam incapazes da filosofia de demonstrar a verdade desses juízos e crenças que constituem o senso comum eles não são capazes do mesmo modo de destruí-los todo raciocínio deve partir de princípios primeiros e para princípios primeiros não se pode dar nenhuma outra razão senão esta que pela constituição de nossa natureza temos a necessidade de consentir com eles tais princípios são parte de nossa constituição tanto quanto o poder de raciocínio a razão não os pode nem construir nem destruir tampouco pode fazer qualquer coisa sem eles então a razão não é capaz de destruir esses princípios se tampouco ela é capaz de construir princípios que são auto-evidentes princípios que são aceitos imediato e irresistivelmente a maneira que a nossa constituição original faz ademais a própria razão é uma das nossas faculdades é uma das nossas capacidades então assim como a percepção a memória a consciência o gosto e a consciência moral a razão faz parte desse mobiliário como diz o Reed esse mobiliário que nos foi dado pelo ser superior por Deus então a razão não possui nenhum privilégio em relação a todos esses poderes porque todos eles vêm da mesma fonte é como um telescópio que pode ajudar um homem que tem olhos a ver mais longe a razão mas um homem que não tem olhos um telescópio não mostra absolutamente nada então a razão serviria como um telescópio porque nos permitiria ver muito mais distante contudo se eu não tenho olhos ou seja se eu não estou dotado se eu não sou dotado de senso comum se eu não possuo essas crenças de nada adiantaria o telescópio eu não poderia ver absolutamente nada se eu não aceito a existência dos objetos no mundo externo por exemplo a razão não pode demonstrar a existência dos objetos do mundo exterior contudo ela não é capaz de fornecer raciocínios fortes o suficiente para destruir a crença na existência desses objetos por mais refinado que seja o raciocínio por mais persuasivo que seja o argumento eles jamais serão suficientes para fazer com que um ser humano deixe de admiti-los admiti-las as crenças nos objetos no mundo exterior como verdadeiras e aqui um ponto para o qual o Reed chama atenção em mais de um momento tanto na investigação como nos poderes intelectuais é a aproximação entre a imediaticidade e a irresistibilidade de nossas crenças naturais as nossas crenças do senso comum com a imediaticidade e a irresistibilidade das crenças nos axiomas da matemática aceitamos as crenças do senso comum da mesma maneira que aceitamos os axiomas da matemática ou seja imediata e irresistivelmente na sessão sobre a percepção em geral da investigação ao falar sobre o papel das crenças perceptivas para o conhecimento do mundo o Reed vai dizer a percepção simples tem a mesma relação com as conclusões da razão tiradas de nossas percepções que na matemática os axiomas tem com as proposições não posso demonstrar e aqui é um axioma matemático que duas quantidades que são iguais a mesma quantidade são iguais uma a outra também não posso demonstrar que a árvore que percebo existe em ambos os casos tanto no caso da existência do mundo exterior do princípio da árvore da crença da árvore quanto no caso do axioma matemático não sou capaz de provar isso mas pela constituição de minha natureza minha crença não é menos irresistivelmente levada por minha percepção da árvore tanto em um caso quanto o outro nós aceitamos de maneira imediata e irresistível a verdade dessas proposições e isso é um ponto que o Reed faz em vários momentos ele faz esse tipo de aproximação de modo a mostrar de que maneira a matemática também estaria fundada sobre os mesmos princípios que a filosofia da mente isto é se os matemáticos estão legitimados justificados a assumir os seus axiomas como verdadeiros apenas porque são imediatos e irresistíveis porque nós no âmbito da filosofia da mente por exemplo não poderíamos assumir crenças e juízos que são tão imediatos e irresistíveis quanto aqueles axiomas como verdadeiros então o Reed está tentando ser persuasivo nesse sentido de mostrar que a matemática está sentada sobre o mesmo tipo de fundamento que a filosofia da mente a filosofia da natureza que é a aceitação imediata e irresistível a existência daquilo que eu vejo é tão auto-evidente para mim como a verdade desse axioma que duas quantidades que são iguais a mesma quantidade são iguais uma a outra então o que o Reed pretende fazer é isso mostrar que a matemática esse conhecimento tão seguro tão exato que permitiu tantos avanços desde que foi estabelecido aos olhos do Reed pelo Euclides sobretudo antigamente a matemática se esse tipo de fundamento trouxe isso para a matemática por que não podemos nos nos fiar da mesma maneira desse fundamento essa aceitação irresistível e imediata no âmbito de outros conhecimentos as crenças produzidas pela constituição original da mente e os axiomas matemáticos são pontos de apoio sólido para conhecimento na medida em que detêm a característica da irresistibilidade acredita-se irresistivelmente naquilo que é estabelecido pelo axioma tão logo se o enunciado é compreendido do mesmo modo a percepção de um objeto pelos sentidos irresistivelmente leva a mente a uma crença sobre a existência do que é percebido os primeiros princípios do raciocínio matemático são axiomas e definições matemáticas e os primeiros princípios de todo nosso raciocínio sobre existências são nossas percepções os primeiros princípios de toda espécie de raciocínio nos são dados pela natureza então a matemática também está assentada sobre a constituição original da mente humana ou seja sobre a irresistibilidade a imediaticidade de nossos juízos somos determinados a aceitar aquele axioma da mesma maneira que somos determinados a aceitar as crenças que acompanham as nossas faculdades e são de igual autoridade a faculdade da razão propriamente dita que também é um dom da natureza então a razão como a razão não possui nenhuma prerrogativa diante de outros poderes todas essas crenças e todos esses juízos e crenças estão nivelados estão no mesmo nível para o Reade os princípios primeiros e os axiomas matemáticos surgem da mesma fonte a mente humana e como tais não podem ser desprezados pelo filósofo e pelo matemático desta mesma fonte surge também a faculdade de raciocinar a partir de princípios primeiros colocando-os todos razão e crenças do senso comum no mesmo nível os raciocínios da filosofia por este mesmo motivo não podem colocar em questão os princípios primeiros do senso comum e também lá nos poderes intelectuais apenas para ilustrar esse ponto sem dúvida uma coisa é ter uma convicção imediata de um axioma alto-evidente outra coisa é ter a convicção imediata da existência do que vemos contudo a convicção é igualmente imediata e igualmente irresistível em ambos os casos então aqui o Reed está aproximando a matemática da filosofia da mente para mostrar que tanto quanto o matemático está legitimado em aceitar os seus axiomas nós da filosofia da mente também estaremos em aceitar nossas crenças e juízos do senso comum bom e uma segunda característica dos juízos e crenças naturais que serão assumidos como princípios primeiros de conhecimento é que esses princípios por serem essas crenças por serem auto-evidentes ou seja por serem verdadeiras por si sem dependerem de nada mais de nenhum argumento de nenhuma outra crença elas não podem ser provadas não se prova a verdade de um princípio primeiro e essa é outra das suas características o Reed ao discorrer sobre os primeiros princípios os princípios primeiros a respeito da consciência ele vai dizer se me for pedido para provar que não posso ser enganado pela consciência para provar que ela não é um sentido falacioso uma faculdade falaciosa que está a me enganar sempre não posso encontrar nenhuma prova não posso encontrar nenhuma verdade antecedente da qual ela é deduzida ou da qual depende sua evidência então uma das características dos princípios primeiros é que eles são auto-evidentes e por isso não podem ser provados não existem como eles não dependem de nenhuma outra proposição de nenhum outro princípio de nenhum outro juízo ou crença eles têm a verdade em si então não podem ser provados e como nós vamos ver um pouco adiante tudo que o Reed poderá fazer em favor desses princípios é colocá-los em uma posição especial a partir do qual a nossa a sua a evidência desses princípios poderá ser vislumbrada então ele jamais vai provar que o mundo externo existe ele jamais vai provar que a faculdade da percepção por meio do qual nós percebemos esses objetos ela não é falaciosa que ela não é enganadora o que Reed vai fazer é mostrar os bons motivos que nós temos para supor que essas faculdades são verdadeiras são fiáveis e que portanto nossas crenças devidas às operações dessas faculdades são verdadeiras são apenas bons motivos mas não provas não demonstrações de que as nossas faculdades não enganam é uma observação comum que é insensato exigir demonstração para coisas que não admitem não é menos insensato exigir raciocínio de qualquer tipo para coisas que são conhecidas sem raciocínio com efeito os princípios primeiros são conhecidos intuitivamente e não dependem de raciocínio todo raciocínio deve ser fundado sobre verdades que são conhecidas sem raciocínios ou seja auto-evidentes justificadas por si mesmas deve haver em cada ramo do conhecimento real princípios primeiros cuja verdade é conhecida intuitivamente sem raciocínio seja ele provável ou demonstrativo eles não são fundados a partir de raciocínio mas todo raciocínio é sobre eles fundados então é o que nós temos discutido desde o início dessa exposição eles tudo é construído sobre eles e eles não são construídos sobre nada a verdade desses princípios não dependem de mais nada terceira característica depois da irresistibilidade e imediatacidade e o fato desses princípios não poderem ser provados é a universalidade o fato de que grande parte dos seres humanos admitem esses princípios essas crenças ou juízos como princípios verdadeiros o fato de que um juiz e crença são aceitos por grande parte dos seres humanos dotados de senso comum e claro livre de preconceitos porque o que o que impediu que os filósofos reconhecessem a verdade desses princípios foram os preconceitos filosóficos como por exemplo a teoria o princípio da teoria comum das ideias o princípio ideal a hipótese de que as ideias são os objetos imediatos das operações da mente e livre de preconceitos é deveras importante para que ele possa ser assumido como um princípio primeiro de conhecimento e o Reed diz concebo que o consentimento dos séculos e das nações dos instruídos e dos não instruídos deve ter uma grande autoridade no tocante aos princípios primeiros onde cada homem é um juiz competente então por como parte integrante de nossa constituição original todos nós somos capazes de julgar e todos nós universalmente estamos somos como que obrigados a aceitar a verdade desses princípios por nossa própria natureza nossa conduta na vida ordinária é construída sob princípios primeiros tanto quanto nossas especulações em filosofia e todo motivo de ação supõe alguma crença quando encontramos um acordo geral entre os homens sob princípios que se referem à vida humana isso deve ter uma grande autoridade com toda a mente sóbria que ama a verdade então esses princípios que fazem parte da nossa conduta da vida prática como por exemplo acreditar na existência dos objetos externos na memória na consciência no gosto na existência de certo e errado na conduta ou seja em princípios morais tudo isso nós aceitamos na nossa vida prática e isso é um sinal de que eles são verdadeiros e que podemos trazê-los para o âmbito especulativo do conhecimento e quem pode duvidar e aqui o Reed apresenta alguns exemplos de crenças que são universais na natureza humana quem pode duvidar por exemplo que a humanidade em todos os tempos acreditou na existência de um mundo material e que aquelas coisas que ela vê e lida são reais e não meras ilusões e aparições quem pode duvidar que a humanidade acreditou universalmente que toda coisa que começa a existir e toda mudança que acontece na natureza deve ter uma causa que é o princípio da causalidade é um princípio original da mente humana nós naturalmente por nossa própria constituição somos levados a supor que todo efeito tem uma causa que tudo aquilo que existe ou que vem a existir e que virá a vir a existir possui uma causa ou possuirá uma causa terá uma causa então isso é uma parte isso é parte da nossa constituição original assim nós acreditamos sem precisarmos sem precisar de um raciocínio algum quem pode duvidar que a humanidade esteve universalmente persuadida de que há um certo e um errado na conduta humana ou seja os princípios as crenças morais que algumas coisas que em certas circunstâncias eles devem fazer e outras que eles não devem fazer também da moral claro princípios acerca do certo e do errado na conduta quarta característica que o Reed observa que a negação de um princípio primeiro é absurda tudo aquilo que contradiz o senso comum é absurdo e nós temos uma certa emoção que é despertada sempre que nós estamos diante da negação de um princípio primeiro Reed observa que a natureza forneceu aos seres humanos uma certa emoção que pode auxiliar na identificação de falsos princípios primeiros ou seja para a gente reconhecer os verdadeiros princípios nós temos também um instrumento para avaliar os falsos que nos faz encontrar os falsos de modo a distingui-los dos verdadeiros princípios primeiros podemos observar que opiniões que contradizem os princípios primeiros são distinguidas de outros erros na medida em que elas não são apenas falsas como também são absurdas para desaprovar o absurdo a natureza nos deu uma emoção particular a saber aquela do ridículo que parece destinada para este fim não permitir a aprovação do que é absurdo seja na opinião ou na prática ou seja tanto no âmbito especulativo quanto no âmbito prático da vida quando negamos um desses princípios auto-evidentes intuitivos que nós devemos assumir como princípios de conhecimento sempre que nós negamos nós seremos alvo do ridículo nós estaremos nós estaremos sujeitos a ser alvos do ridículo então isso é uma das características dos princípios primeiros quando negados isso soa absurdo em favor dos princípios primeiros está a própria mente humana que leva o indivíduo a admitir certos juízos como princípios do conhecimento e lhe desperta emoções diante de princípios que são não apenas falsos mas absurdos concebo portanto que os princípios primeiros ditames do senso comum e diretamente opostos aos absurdos nas opiniões sempre serão apoiados por si mesmos pela própria constituição da natureza humana e mais ganharão do que perderão apoio entre a humanidade e ao falar mais uma vez o exemplo do ridículo é sobre os juízos da consciência as crenças da consciência se um homem puder ser tão frenético a ponto de negar que ele pensa enquanto está consciente disso posso admirar-me posso rir claro nós vamos sentir aquela emoção do ridículo posso sentir compaixão em relação a ele mas não posso raciocinar a matéria com ele então o diálogo está é impossível manter o diálogo com essa pessoa que nega esse princípio primeiro quinta característica uma vez que eles são anterior uma vez que eles são parte da constituição original da mente como nós nascemos ou melhor como a nossa mente surge com essas determinações no tocante aos juízos e crenças que vão constituir o senso comum esses princípios eles serão sempre anteriores à experiência e ao raciocínio eles não dependerão de experiência e raciocínio para serem formados então por isso eles se caracterizam por isso por serem anteriores essas duas instâncias opiniões que surgem tão cedo nas mentes dos homens que não podem ser o efeito da educação ou do raciocínio falso têm uma boa pretensão para serem consideradas como princípio primeiro sexta característica eles são além de além da sua utilidade do ponto de vista da especulação como princípios de conhecimento como fundamento de conhecimento eles são ademais necessários para a preservação da vida os seres humanos sem esses princípios não poderiam sobreviver o último tópico que eu mencionarei diz que quando uma opinião é tão necessária na conduta da vida que sem essa crença um homem é levado a milhares de absurdo na prática tal opinião quando não podemos dar razão para ela pode seguramente ser tomada como um princípio primeiro então recusar a fiabilidade da percepção da consciência da consciência moral do gosto recusar o princípio de causalidade que também é uma determinação original da mente isso isso coloca em risco a nossa própria vida porque nós não podemos viver sem observar isso que é determinado pela própria constituição da mente Eurid observa sobre o indivíduo de mente madura que se dedica à investigação da mente humana ou seja um filósofo da mente ele deve ter formado diversas opiniões em princípios por meio dos quais ele se conduz nos afazeres da vida destes princípios alguns são comuns a todos os homens sendo evidentes em si mesmos e tão necessários na conduta da vida que um homem não pode viver e agir de acordo com as regras da prudência comum sem eles então são princípios que nós vamos observar em todos os nossos afazeres cotidianos então essas seis características que eu apontei agora são aquelas características são aquelas marcas dos princípios primeiros de conhecimento eles são imediatos e irresistíveis eles não podem ser provados eles são universais eles são anteriores à experiência e à razão eles são necessários para a conduta da vida e negá-los é absurdo nós simplesmente iríamos daqueles que pretendem negar a verdade desses princípios e assim eu encerro essa décima oitava aula essa décima oitava exposição sobre os princípios primeiros do senso comum que serão o fundamento do conhecimento para o Reed para na sequência na minha próxima exposição falar acerca do senso comum nós finalmente poderemos ter uma compreensão um pouco mais adequada mais sistemática a partir de tudo que foi dito até agora do que é o senso comum para o Reed que foi dito até agora que foi dito até agora para o Reed